Eu quero agradecer o copietário que ele cedeu, derrugou vontade, deixar a gente vir aqui no ambiente dele fazer o jogo certo O rapaz aí, o meu amigo Filipe atendendo, fazendo a recepção do pessoal Queria agradecer a ele, e a gente vai começar mais um né? Vamos lá! Vamos no mundo organizador O Filipe não tem carro de correndo não, mas está ajudando É, está ajudando Pessoal, eu queria pedir uma salva de fama para o pessoal do Louril Goliz, né? Claros Pai Eterno Meu amigo Paulinho Cassiano, vai abrir a primeira rodada Lance livre, com vocês agora 100? 100? Que saudade é fazer um tenente, né? A faceta não está baixo Está bem melhor É mais, é mais, é ali, já Livre, dois, três, quatro, cinco e seis Preço, quem me diz 100? 200 200 ou dentro de geladeira, quem me diz 250? 200 ou dentro de geladeira, quem me diz 250? Para o jogo, senhor Para o jogo Está livre, dois, três, quatro, cinco e seis 200 ou dentro de geladeira, alguém me diz 250?